Lá no Nordeste tem rua assim? Tem, em Salvador E lá em Charmes, pai, na praia? É assim? Os barrão, né, pai? Os barrão vermelho Que é o que era louco, pai Tu veio de comunidade assim, pai, também? É, da lama, né? É pior que isso aqui, hoje em dia tem asfalto Hoje em dia tem asfalto, né? Antigamente não tinha Antiga não, antigamente nós precisávamos na lama, no mangue Eram só as pontezinhas, né? Não, não fazia, ela já conhece a mansão maromba Olha lá, todo mundo metendo macho Daqui dá pra ver a mansão maromba, pai Cadê? Acha aí, acha aí, acha aí É só ver a caixa d'água É, tá tudo bem Criam só daqui E aí, menor, você conhece o Toguro? Quem que é o Toguro? É o outro que vem de pipa Ah, e a mansão maromba? É, é, Toguro Toguro? É isso? É Bora O Toguro que vem de pipa Faz uma fila aí, pai, pra bater uma camisa aí Ah, eu quero minha camisa Eu já ganhei uma Já foi, pai, já foi, pai Já foi, pai Fila pra cá, pra cá, pai Peraí, vem aí, mestre Eu quero a camisa minha Vai, 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 vai A camisa minha Ô, eu arrumou um celular, não sei pra mim Peraí, põe a fila pra cá Arruma um celular, não sei pra mim Eu quero a minha Peraí, tio Peraí, vamos bater a camisa primeiro Camisa, pai, bota a camisa aí Então, vai pra fila Vai pra fila, vai pra fila Então, vem pra fila Pra fila, pai, pra lá, pai, pra lá Então, tem que ter fila Vai, filho, vai pra fila Pra fila É que eu tiro depois, deixa eu ver Uma rosa, uma rosa Uma rosa aí Vai na fila ali, menor Vai pra fila, menor Já foi, tia Deixa eu bater aqui Já foi, já foi A fila O junto Menor O seu é só aqui, menor Camisa pros mais velhos O seu é só o chaveiro Pra criança é só o chaveiro Essa aqui é do meu marido Traz ele aqui, todo Meu Deus do céu É a única Vamos pra cima Obrigada Não, agora tem que vir o pessoalmente Salve, rapaziada É isso, pai Tamo junto Usa só pra os mais velhos Manda o Tomé Não, tem que trazer aí Toma, menor Toma, menor Toma, menor Toma, menor Tem regata, não? Regata, menor Já põe a regata Não, uma só, menor Uma só Traz seu irmão aí Tudo bom? Vai trampar com ela? Vai lá Mais uma Não, tem que trazer ele aqui Tem que trazer ele aqui Não, tem que trazer ele aqui 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 Tem que trazer ele Tem que trazer ele É isso É isso, meu não Tá boa, menor Eu quero ver todo mundo com tapioca. Tapioca? Tapioca, nordestino, aqui tem a nordestino, tapioca. Pernambuco! Pernambuco toma tapioca, né? Já vesti até a faca. Aí, ó. Tapioca, né? Tapioca, né? Oi, Lavinha! Amém, pai? Tapioca é bom, né? Não, não, não. Vai ganhando. E aí, Marinha? Vai ganhando. O nome é tapioca também. É a tapioca. O nome é tapioca também. É a tapioca. É a tapioca, né? Vamos lá, rapaz. Tapioca, pai. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tapioquinha, tapioquinha. Não, não. Não, não. Não, não. Já pego já, Menor. Deixa eu distribuir aqui as tapioca. Já, tipo aí. Já, menor. Tira aqui, rapaz. Gular... Gulaça aqui é dental. Gulaça... É isso, menor. Leva a tapioca para sua casa. Tem caixa vazia? Tem caixa vazia. Põe aqui. Isso. Você pegou a tapioca? Tapioca, vou lá. Vamos lá. Mostra a bunda na cara dele, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Segura ele, segura, segura. Segura, pô, segura ele. Vai, põe a língua, vai, põe a língua. Eu também acho, né? A gente tem que fazer hoje. Cadê? Mostra pra ele. Ó, vamos lá, eu vou te mostrar. Vai ser mato queimazinha. Ó, ele é topo. E a minha é naquim. Deu uma pontura lá, vira e pí. Seu dragão do Jack Chan. É, tu gostou? Ela é bem magrinha, né, pai? É, né? O cabelo desnatural. Calma, pera aí, pô. É, o cabelo natural, ó. Natural, é? É, isso aí, não tem mega. Não tem mega reto, não, é? Não. Dá pra puxar? Tranquilão. Dá pra puxar. E o pé dela, pô? Eu quero saber que ela é de pé, amor. É que o Toguro gosta de pé. Ela gosta de pé, amor. Muito, muito bonito. É? Ai, obrigada, viu? Eu gosto de outra coisa. Eu gosto do que tá em traçando ela, eu gosto do que tá em traçando a calcinha. Olha! Não, como é? Que é o que tá? Assim, tu me deixa com vergonha, porque eu sou envergonhada. Envergonhada. Cremozinho, acho que você tá olhando muito, hein? Acho que eu vou tirar aqui pra você ver. Você quer ver? É melhor. Tu vai matar, tu vai matar. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Melhor não. Mas vai sair com o quê? Sai daqui, ó! Mas vai sair. Não, acho que eu vou mostrar assim. É melhor você tirar a embalagem pra ver o sete belos, né? Olha. O que que tu achou? Meu Deus, deixa eu ver. Tá, viu? Já olhou já. E eu não te quero, porque tu tava falando muito mal de mim, não gostei. Eu tava ali só espiando o que que tu tava falando de mim. E tu não gostei de nada que tu falou. Tu tava falando que meus peitos eram muito grandes, que tu não gostava. Você tá se confundendo na foto. Não, foi isso mesmo que tu falou. Eu não quero mais, não quero. Eu pensei que a gente ia ter algo, mas... Me liga a cama. Não, não vai ser. Eu pensei que a gente ia ter uma noite. Ele ficou bravo. Ai, meu Deus. Mas e agora? Eu vou conversar com ele. Não, deixa ele bravo lá, boa. Se veja aqui. Eu tava só brincando contigo. Não, perdeu. Não, não quero saber. Não quero saber. Bota lá que eu... Não fala com ele. Deixa aqui que eu vou... Deixa ele bravo. Ela não quer mais. Não, eu não quero mais. Não quero. Me perturna. Não, não quero. Me perturna. Obrigado.